Oferecimento Bali, Fiat Zero Kilômetro com os melhores preços, só na Bali. Brincadeira acaba em tragédia, menino de 12 anos mata colega de 14 com a arma do pai, um policial civil. O bando da PM diz que vai mudar do caso que um oficial sacou uma arma durante uma festa de crianças no Guará. Hoje tem festa no lucro bandeirante, é aniversário da cidade pioneira do DF. Em Itaguatinga, moradores reclamam do abandono...